A decisão de 72 foi marcada justamente pelos incidentes que aconteceram naquela partida. O Paissandro fez um gol com o Alfredinho, saiu na frente, em seguida o Peri teria feito o gol do Remo, mas houve dúvidas se a bola de fato havia entrado ou não, havia passado da risca do gol ou não. Por conta desse incidente o jogo ficou parado por 80 minutos e as luzes do Bainão misteriosamente apagaram. Quando as luzes se apagaram, o doutor Antônio Coceiro inclusive ficou marcado, porque ele como diretor do Paissandu mandou Raimundo Mello, que era o Zero, massagista do Paissandu, escoltado por PMs atravessar a Avenida Almirante Barroso, para ir lá na Curuzu buscar as redes para que o jogo prosseguisse. Afinal, quando as luzes voltaram, as redes haviam sumido das traves. O jogo terminou empatado e o Paissandu foi campeão porque tinha vantagem. Eu acho que a homenagem que é feita pela diretoria do Paissandu, dando o nome do Hotel Concentração, Hotel Antônio Diogo Coceiro, é, ao meu entender, uma homenagem perfeitamente justa a quem durante toda a sua vida prestou relevante serviço ao clube. O meu pai era proprietário de uma mercearia e um açougue chamado Casa Paissandu, na Rua Barbosa, com a Boventura da Silva. Daí em diante, surgiu essa paixão. Eu vejo o Paissandu de muitos anos, que o meu pai nos levava para o campo de futebol para ver os jogos do Paissandu. Em 1965, foi o ano que eu me formei de engenheiro e eu fui convidado pelo seu Falambla para fazer umas arquibancadas na Curuzul. E foi assim que eu comecei no Paissandu. Há 51 anos, entrei e não mais saí. Em 72, nós assumimos o Paissandu numa junta governativa. E então, nós fizemos um bom time naquela época e conseguimos ser super campeões. Mas no campeonato de 72, nós tivemos um jogo, Paissandu e Clube do Remo, em que o Clube do Remo chutou sete bolas na trave do Paissandu. A bola bateu na trave, o Paissandu foi campeão e a torcida do Paissandu. entrou em campo, arrancou a trave do campo do Clube do Remo e levou esta trave para o nosso ginásio. Guardei como recordação e tenho até hoje. No campeonato de 72, eu tenho a camisa do jogador Mura, eu tenho a faixa do campeonato de 72, está aqui comigo. Tem também uma história interessante. Eu, todos os jogos do Paissandu, no campeonato de 72, eu vesti uma única camisa. Uma camisa de balha, uma camisa muito bonita na época. E eu ia para o campo todas as vezes com essa camisa. E essa camisa eu tenho guardada até hoje. Eu quero dizer aos torcedores do Paissandu, tudo isto que eu tenho a respeito do Paissandu não é meu. Isto vai ser tudo doado para o Paissandu, para o museu que nós vamos fazer na Curuzul. E aí E aí E aí E aí ?